Olá, Luiz aqui. Ainda estou na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ashley. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Arranjei mais mercadorias. A cena não rima com carnaval à toa, estranha. Boas vindas. Boas vindas. Tem interesse no quê? O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Até a próxima. O pátio deve estar do outro lado do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. O que é que é isso? Não deve ser só decoração. Bestas, é? Acho que não vou fazer amigos por aqui. As coisas só melhoram. O que é que é isso? Shhh. Fala abaixo. Vem! allocas! O que é isso? Y amumas, vamos. Ii até oito. Ah! Peguei, Edgingson! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Vou dar um tempo. Próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Abril, vai! Tchau. 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 Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. Tchau. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon e permita-me ir direto ao ponto. Quero que você entregue a garota aqui pra mim, agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica comigo. Sr. Kennedy, Sr. Kennedy, quanta nobreza. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo será abençoado com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sackler. Então, obedeça a quem? Sim? Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade, agora que ele escolheu morrer. Leon! Não se afasta. Foi mal. E a pista na próxima! Leon, cuidado! Ashley! Macho. Mataram-se. Você está bem? Estou bem. Sim. Você está bem? Estou bem. Sim. Você está bem? Estou bem. Sim. Estou bem. Estou bem. Valeu. Está gratos. print, vamos. Espere em conta testos. Estou bem. Olha. Engajando. Um балu. Não dá. Se dermos a volta pelo outro lado, preciso que se abra do outro lado. Abriu! Valeu. 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 Isso não é jeito de morrer. Valeu. 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 Tem animais aqui embaixo ou coisa assim? Não consegui me... 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 Não consegui... 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 Mas... Não consegui... Não consegui... Não consegui... Não consegui... Não consegui... Não... Não... Não consegui... Não... 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 Não consegui... Não... 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 Cuidado... Cuidado... Oh... Senhor... Nós somos tudo aqui... Leon, eles estão vindo! Ah... As atrações! Cuidado! Os rasos! O casalhão! Não... As atrações! São os dor... dos... Um... Um... Sim, senhora... ... Um... Que... Um... O que... O que... E aí Obrigada 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 Matados Fica atrás Tá Sim Sim E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?